Meu Deus, galera, eu tô ganhando muita grana aqui no Internet Café Simulator Dois mil, agora mil e quinhentos Pessoal, começando aqui mais o episódio Internet Café Simulator Eu tô com dezenove mil, galera, dezenove mil nas roletinhas Caraca, vê o que que aconteceu Não faço ideia, pessoal Eu tô rico aqui no Internet Café Simulator Mano, noventa mil ganhei Não, é sério mesmo Cadê? Mas cadê os noventa mil aqui na minha conta? Cadê, véi? Mano, isso aqui pode ter bugado, eu acho Eu não faço ideia, véi O que que aconteceu? É, galera, estamos aqui no Internet Café Simulator Tô montando a minha lan house E eu fiquei rico, pessoal No início desse vídeo Eu comecei aqui muito desesperado, véi Meu Deus do céu Porque, velho, eu ganhei Chegou um momento ali que apareceu noventa mil Eu tô viajando Meu Deus Homem-bomba É, galera, pra explodir tudo mesmo Porque a gente tá passando mal Tô rico! Mano, a gente vai fazer muita coisa nesse episódio Porque eu ganhei muita grana, pessoal Mano, agora eu vou ter que arrumar todos esses PCs, véi Ai, mano, tudo isso porque chegou um homem-bomba que explodiu tudo, véi Pelo amor de Deus, mano O que que aconteceu? Tô até pensando em ir lá salvar meu jogo, pessoal Porque, mano, eu não sabia o que ia ganhar tanta grana assim, véi Caramba! Gente, deixa muitos joinhas aí Pra quem não tá entendendo nada Eu acho que vocês estão entendendo Porque eu já tô passando muitos vídeos aqui do Simulador de internet pra vocês, né O simulador de... De... Lan House É... Tô passando aqui muitos vídeos pra vocês E agora a gente ganhou muita grana, pessoal Cê é louco, mano Tipo assim, muita grana mesmo, véi Muita grana, véi Num minigame Não sei como que isso pode acontecer Agora é só administrar isso Tentar jogar mais a roletinha lá em off Pra ganhar mais grana Como o jogo foi lançado, tipo, ontem Tô adiantando muitos vídeos aqui pra vocês desse game, né Pode ser que o jogo esteja um pouco bugado ainda Então vamos aproveitar pra ganhar aí muito din-din Agora que automa... Agora que, tipo, digamos assim Tá meio que o jogo bugado ainda, né Caramba! Que sensacional, velho Cadê o mouse? O mouse tá aqui, ó Chegou o Homem Bomba aqui Explodindo tudo, véi Beleza! Agora os fundadores estão ligados Perfeito Eu só vou dormir, gente Pra gente salvar o jogo E aí a gente volta aqui pra... Pra comprar um monte de coisa Fechou? Mano, eu tô muito feliz, véi Cê é louco Tá, eu vou contratar aqui um robô pra limpar Aqui a minha lan house Vou comprar uma cozinha também por R$1.500 Comprar um banheiro também por R$1.500 E o que mais que eu posso fazer? Porta automática Caixa de dicas Carrinho de cachorro quente Ah, boa! Vamos ver como que ficou aqui, ó Nossa! Agora temos uma cozinha na minha lan house, pessoal Essa mesa eu não posso mexer, né Não, ela tem que ficar aqui mesmo Olha que legal Tem um banheiro, pessoal Ó, um toalete E também temos aqui, ó Três pias Nossa, mano Eu não expandi muito a minha lan house Tá, eu vou fazer o seguinte Eu vou mudar um pouco A cor Eu não tô gostando muito do ambiente, velho Vamos vir aqui e mudar a parede, gente Vamos deixar, tipo, sei lá Um preto Deixa eu ver como que fica o preto Preto fica legal Olha o robôzinho aqui, ó Ó o robô, ó Que eu contratei Eu tenho um robô na minha casa Que o nome é Dona A Dona Cleusa Esse daqui também vai ser assim Dona Cleusa, mano Ou será que eu pego um outro, velho Uma outra cor Deixa eu ver esse azul Ah, esse azul ficou mais bonito, velho Esse azul aqui ficou mais bonito Vou mudar agora também o chão O assoalho aqui Vai ser um bonito Deixa eu ver É, aqui, ó Isso Esse aqui Só que eu acho que ficou muito azul O piso tá legal Mas a parede eu acho que eu posso mudar ainda Tô muito rico Vamos mudar aqui, velho De boa Aí, agora sim Eu gostei, ó Ficou clarinho Ficou legal Ah, vou deixar assim mesmo, pessoal Assim ficou legal, ó É, assim eu gostei Assim eu gostei Então eu vou começar a gastar muita grana também Aí vai dar ruim A minha lan house tá aberta? Tá aberta Só que não tá vindo gente aqui Tá, funcionários eu já contratei, né Esse funcionário aqui, ó Tá ali na frente Posso contratar um chefe que faz refeições Vou contratar um chefe também de cozinha Um chefe de cozinha contratado E vamos, pessoal Comprar umas máquinas Arcades Que isso daqui dá muita grana A gente vem aqui, ó Arcades Agora eu posso investir numa máquina legal, velho Ai, mano Eletricidade desligada Cadê? Tá aqui Aqui, ó Ó o chefe Opa Petigatô Faz o petigatô pra mim Ô, você vai fazer o petigatô Petigatô, né Ah, mano Jarra Aqui, ó Jarra Pá Aqui, ó Coisa de dispenso Ele tá bem, mano Esquece Mano, o problema é que agora a gente vai ter uma despesa enorme aqui na lan house, velho Vai ser um... Vai ser o problema, velho Ó, aqui, ó Arcade machines Vamos comprar uma top Boa Comprei Agora só tô com 7 mil, mano De 19 Ah, mas valeu a pena, velho Tá, vamos vir aqui Vai Apaga o fogo Apaga o fogo Nossa, eu... Apaga o fogo Mano, evoluí muito, velho Na minha lan house Cê é louco Essas coisas aqui eu vou deixar aqui no cantinho Aqui, ó Pra não deixar tudo bagunçado E o robô, posso pegar? Não, o robô fica aqui O expressinho a gente deixa aqui Ó, ó, ladrão aqui, ó Boa Mano, esse segurança aqui é top, mano Já deu um... Já deu um soco de esquerda nele, velho Cadê? Tá vindo o camelo aqui, ó O camelô O camelô tá vindo aqui entregar minhas coisas As máquinas arcades Vou deixar elas todas aqui, ó Deixar as velhas aqui E as novas eu vou deixar mais na frente, velho Nossa, que legal, mano Olha que máquina chique, mano Véi, imagina a grana que eu vou ganhar Por pessoa que entrar nessa... Nessa máquina Tem uma aqui que tem até a volante, velho Olha que legal Nossa Esse daqui é o Space Racer Até a volante Aqui uma outra máquina E agora a gente pega uma com volante Essa aqui tem volante também, ó Acho que eu vou fazer o seguinte Acho que eu deixo as duas com volante Uma do lado da outra Deixo as duas iguais aqui, ó As duas iguais E as duas aqui que tem volante Deixo uma do lado da outra também Aqui E aqui Caraca Olha como que tá insano A nossa lan house, mano Sem palavras, pessoal Sem palavras mesmo Tá, eu tô com... Mano, por que que minha loja não tá abrindo? Aberto Agora tá aberto Acho que agora vai funcionar Nossa, muito legal Quero ver se eu ganho mais um pouco de grana aqui, velho Ah, vamos fazer o seguinte Vamos comprar um ar-condicionado também Um ar-condicionado top Pra deixar aqui na lan house Comprei um ar-condicionado legal O que mais que eu poderia comprar Pra deixar aqui na lan house? Ah, tem computador essas coisas, né? Gente, eu tô com 6 mil Perdi muita grana Mas valeu a pena Acho que valeu super a pena Ah, a gente pode tentar a sorte aqui de novo, né, velho? No joguinho, ó Aqui, ó No joguinho, ó Dá-lhe Eu vou ganhar... Vou ganhar muita grana nesse joguinho aí, velho Esquece Aqui, ó Esquece Subiu 7% Eu tenho um pouco de... Ah, não tenho bitcoin mais Não tenho nada de bitcoin aqui Tá Gente, não tá vindo... Deixa eu apagar aqui o mendigo Ah, velho Não tá vindo... Clientes na lan house Hum... Eu vou dormir aqui na minha casa de novo? Às vezes buga Já chegou de bugar E ficar um dia Sem vir cliente na lan house Já aconteceu... Ah, agora 120 dólares Apareceu o que eu ganhei aqui Eu acho que agora tá vindo cliente na lan... Ó 45 Tá subindo ali o preço, gente, ó Tem gente vindo na lan house Mas... Ah Eu tenho que esperar um tempo pra poder dormir Não tem problema, não Deixa eu ver aqui Ah, nossa A lan house Tá profissa Tá profissa É óbvio que a minha lan house tá profissa, né, pessoal Cê é louco A gente não brinca em serviço, não, mano Esquece Nossa, ó Ganhei 120, pessoal Eu acho que tem alguém usando as máquinas arcade Eu acho que cada máquina Me dá 120 dólares Então se umas 10 pessoas usarem a máquina Eu já recupero tudo O cara tá usando aqui PC E como que eu uso aqui a cozinha, velho? Eu tenho que aprender A usar a cozinha depois, velho Ó, eu posso aqui, ó Comprar coisas Aumentar pontos, né, de reputação Ó, se eu sem pagar Toma Eu levou um muro já do meu segurança Porque aqui a gente não brinca em serviço, não, galera Cê é louco É Isso daqui Me deu muita sorte Só que ao mesmo tempo Me dá azar isso daqui, velho Quando eu começo a ganhar muito Depois eu não ganho mais nada Não quer mais me dar grana, né Tem que esperar um pouco, velho O negócio tá bugado Nossa Tem que comprar umas lâmpadas aqui, né O negócio tá meio sujo Opa Caraca, velho Isso daqui é um vício, mano Ai, ai, ai Ai, ai, ai Vai Ai, mano Fiquei rico e agora pobre ao mesmo tempo Mas evolui muito a lan house, velho Não tem como Mano Ganhei o giro livre aqui, ó Top Vão ser 10 giros livres Foi assim que eu fiquei, digamos que, rico antes Quero só ver o que vai acontecer, mano Que eu só tô com 4 mil, velho Mas só dá ali, galera Só dá ali 2.500 eu ganhei na roleta, velho Agora nessa jogada Tá maluco, velho 5.800 Mano Eu tô com, ó 18 mil, galera 17 mil Ó, 18 mil aqui, ó 18 mil Eu tô ganhando muita grana aqui nesse jogo, pessoal Cê é louco, mano Vou comprar muita máquina arcade agora, velho Cê é louco Comprar muita máquina arcade, velho Vou botar pra fumegar, mano Tá, pessoal Ganhei muita grana aqui já Eu vou comprar mais umas máquinas aqui arcade Mas agora eu vou comprar as mais caras que tem, velho Qual que é a mais cara de todas? Essa é de 1.400 Comprar 1, 2, 3, 4 Gastar 5 mil nas máquinas Que dá muita grana, velho Dá tipo assim Cento e pouco cada máquina Homem não aqui, ó E o robozinho tá funcionando aqui, ó Depois eu vou ver como que funciona a cozinha, tá? Depois eu vou ver como que funciona a cozinha Não tem como expandir mais Não, eu vou deixar pra expandir mais A minha lan house no próximo episódio, tá, galera? Hoje a gente já fez muita coisa E aí, bom? E aí, Carlão? Bom? Bom Carlão aqui tá bom demais da conta, ó Os bandidos ficam até com medo de entrar na minha lan house, mano Esquece Eu vou vender depois aquelas máquinas antigas ali Deixar só as top Mano, eu tive muita sorte no jogo de azar Do internet, velho Isso aí fez eu ganhar muita grana, velho Você é louco Ó, eu ganho 120, ó, galera Ganho 120 Fiquei em cima da minha facecam, mas vocês conseguem ver, ó Ganho 120 a cada pessoa que vem na... Na máquina Na máquina Aqui, ó De... Na máquina Arcade A gente ganha muita grana, pessoal Dois aqui Tal Mano, tem que expandir, velho Que tá muito apertado Tá ficando apertado Ó, eu ganhei mais 120 ali, galera, ó De uma pessoa que entrou na minha... Máquina Arcade É, eu tenho que expandir isso aqui Porque já tá muito gigante E tenho pouco computador, hein, pessoal O que mais tenho aqui é máquina mesmo, Arcade E mais 14 mil na conta Cê é louco Tô ficando bom nesse jogo, hein, família Mas é isso, galera Valeu e todo mundo que acompanhou Mais um episódio aqui de Internet Café Simulator O jogo tá bombando Brigadão demais, pessoal Se inscrevam no canal aí, tá bom? E é isso Um abração aqui do Lipão Até a próxima e fui Tchau, tchau Tchau Tchau